Meus amigos, eu não sou muito de viajar, mas recentemente eu fiz uma viagem com a minha moto com esse capacete aqui, ó. Cara, foi um dos momentos mais árduos da minha vida. Como foi difícil, é um capacete pesado, a beiseira é ruim, entra muito vento. Então eu decidi escolher um novo capacete pra mim, pelo menos pra usar se eu ficar o dia inteiro na rua ou fazer viagens. Eu encontrei esse capacete aqui, ó. O X-21 da GIVI, um capacete articulado, um capacete muito top, tá? Ó, já vem com preparo pra você colocar um telecomunicador extremamente leve, muitas entradas de ar que você pode fechar e abrir. Tem respiro atrás. O que mais me surpreendeu nesse capacete é a leveza dele. Ele vem com o selo do Inmetro, tá? Um capacete extremamente confortável, um capacete com preço que tá um pouco elevado, mas vale muito a pena o investimento pra você que fica o dia inteiro no trânsito ou pra você que faz muitas viagens. Esse capacete pode ser um aliado maravilhoso. Ainda ligado com o intercomunicador da Egeas, o V6 Pro+. Todos os links que eu estou falando aqui vai estar na build da plataforma, meus amigos. Capacete excelente. Ele custa aproximadamente, em agosto de 2024, aproximadamente uns 800 a 900 reais, tá? Muitas das lojas que vendem esse capacete ou não vendem esse capacete, fazem até 10 vezes sem juros. Vale a pena o investimento. Joga fora. Não precisa jogar fora aquele seu Samarino, aquele seu ProTorque. Quer ter um pouco mais de conforto, tá? Vá numa loja de capacetes, faça o teste um por um, veja se vale a pena efetuar a compra, mas se você quiser testar esse aqui, meus amigos, leveza, conforto, narigueira, espaços de ar. Eu que uso óculos, meus amigos. Uso muito óculos. De maneira nenhuma, não embaça a viseira, não embaça o meu óculos. Uma ótima experiência. Se quiser conhecer, o link vai estar na build aí. Dá uma olhada na loja que vende. Eu não vendo. O link vai estar na build aí. Valeu. O link vai estar na build aí.